Uma escola aqui na cidade de Pedreiras fez uma festinha de formatura do final do ano que é tradicional em todas as escolas. Só que dessa festa surgiu algo que nos chamou a atenção ou que chamou a atenção de toda a cidade de Pedreiras. Na ontem, no dia de ontem, pessoas procuraram com crianças e pessoas adultas num número mais ou menos de 25 crianças, 24 adultos. Esse número preciso vieram procurar aqui o hospital de Pedreiras. Por quê? Porque eles foram, de uma certa forma, alimento que eles comeram nessa festa fez mal e tiveram que vir procurar aqui o hospital. Eu vim procurar mais informações, vou falar com o secretário Rogério, secretário de saúde aqui de Pedreiras para obter mais informações sobre esse caso. E é um caso que tem chamado a muita atenção da população de Pedreiras. Informações com o secretário Rogério, secretário de saúde. Desde ontem à tarde, nós estivemos aqui no hospital e recebemos vários pacientes, crianças e adultos com sintomas de diarreia, de vômito. E todos eles comentavam que foi depois que ingeriram um bolo ou salgado numa festinha de formatura de final de ano. Mas aí os médicos pediram exames para que a gente possa realmente constatar o que houve. Mas como a gente viu que todos eles comentaram que foi essa questão da alimentação, eu acho que a própria diretoria do colégio deve estar providenciando para ver o que realmente aconteceu nessa alimentação que foi servida lá nesse colégio. Em todos esses casos apresentados, teve algum com mais gravidade? Não. Ainda bem que o hospital suportou, na medida do possível, todos os pacientes que deram entrada. E nós, até nesse momento, nós não sabemos de nenhum caso grave, que tivemos que tirar para fora. Graças a Deus, foi tudo resolvido por aqui, até nesse momento. Secretário, o número preciso de pessoas que foram atendidas e as medidas que o hospital tomou em relação a isso, porque isso é uma medida de saúde, você como secretário de saúde, ou a medida que a secretaria vai tomar em relação a isso? Primeiro, nós tivemos um número de quase 25 crianças e também 24 adultos, precisamente quase 50 pessoas. A medida que nós vamos tomar, primeiro nós vamos, através dos médicos que atenderam essas crianças, a gente realmente saber que isso foi causado por uma alimentação, seja ela de um bolo, ou de um salgado, ou de qualquer outra alimentação, para que a gente possa entrar em contato com a diretoria do colégio, para que a gente possa saber de onde foi originada essa alimentação, para que não volte a ocorrer o que aconteceu com essa alimentação, para que a gente possa evitar um próximo, vamos dizer, acidente, nesse aí, para que não possa causar esse problema na saúde das crianças e dos adultos. Depois de apurado essa questão que você falou, cabe a vigilância sanitária ver esse ambiente? Cabe uma multa aí? Sim, confirmado. O que a gente vai fazer, justamente, você acabou, eu esqueci de colocar isso, nós vamos também comunicar a vigilância sanitária, para ver onde foi feito esse alimento, para que a gente possa levar a vigilância sanitária, de lá eles dão um laudo para que a gente possa tomar as medidas possíveis, para que possa evitar um, vamos dizer assim, um próximo acidente desse aí. Secretário, várias pessoas que não tiveram nesse evento, que não estiveram nesse evento, também se contaminaram, e outras pessoas também não deram entrada aqui no hospital, resolveram se cuidar em casa mesmo, ou seja, a automedicação. O senhor, na condição de secretário de saúde do município de Pedreiras, qual o recado para essas pessoas que estão se automedicando e não estão vindo aqui procurar o hospital geral? O que a saúde, o Ministério da Saúde orienta, a Secretaria de Saúde orienta, é que qualquer problema de saúde que você tenha, que você não faça uso de medicamento por você, você tem que procurar o médico. O que a gente orienta é que venha até o hospital procurar o médico, para que ele possa passar o remédio adequado a esse paciente. Então, o que a gente pede à população é que tenha algum problema de saúde, seja ele, no caso de infecção intestinal, seja ele qualquer que for, que venha ao hospital, o médico vai atendê-lo e orientá-lo da melhor forma possível. O que a gente vê também é que hoje nós estamos num clima muito alto, calor muito grande, e que isso também pode causar, junto com a alimentação que você ingeriu, pode causar esses problemas de saúde. A automedicação também pode agravar o quadro clínico? Com certeza. A automedicação é altamente proibida pelo Ministério da Saúde. Então, a gente olha que toda a medicação que você for tomar, que você procure o médico antes de tomar, para que ele possa orientá-lo.